Pera DJ, começando com a mid-back com a roca de ar, né? Esse foi Junior DJ, mais uma fera dessa volta da viola preta. Agradecemos ao Pedro, nosso presidente de bola preta, pelo carinho de voltar com o nosso charme de bola, que nunca deveria ter terminado. Boa noite a todos, rapaziada da cança. Muito obrigado, Cécio. Só sonho de vocês. Obrigado. Boa noite a todos, rapaziada da cança. Não importa o que você gosta, não importa o que você gosta. Não importa o que você gosta, não importa o que eu vou dizer, ou eu tô citada, ou eu tô limpo, não importa o que você gosta. Amém. 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 Amém.